Vem cá, tu vai fazer a prova do MP São Paulo e está sofrendo com matemática? Se a sua resposta for sim, fica até o final desse vídeo que eu vou te dar um norte de como aprender matemática para passar no MP São Paulo. Opa, eu sou o Renato e é um prazer ter você aqui nesse vídeo, onde eu vou te mostrar como aprender matemática para passar no MP São Paulo. Se você acha que não dá tempo, eu vou te mostrar como tu pode sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas, mas você tem que ficar comigo até o final. Olha só, é importante também, antes da gente começar, aqui embaixo tem o material da aula, clica, baixa esse material da aula e se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se para receber conteúdos como esse, beleza? Vamos lá, ó, como aprender matemática para passar no MP São Paulo. Galera, antes de te ensinar como aprender matemática para passar no MP São Paulo, eu preciso te ensinar a tríade do método MPP. Aí você vai pensar, vai passar assim, ué, o que é a tríade do método MPP, Renato? Galera, são três simples técnicas que regem o nosso método de ensino e te ensinam como sair do zero e gabaritar matemática e raciocínio lógico no MP São Paulo em apenas 7 semanas. Por exemplo, se você começar hoje, você termina no início de fevereiro e aí você tem esse tempo todo para revisar. Mesmo que você não tenha base ou tenha bloqueio nessa matéria, como a Vanessa fez. Olha aí, ó, vocês são os melhores, gabaritei matemática no TJ São Paulo graças aos ensinamentos de vocês. Gratidão. Você pode sair do zero e gabaritar como a Vanessa. Mas aí, vamos lá, que parada é essa de tríade do método MPP, Renato? Como eu falei, são três técnicas. A primeira técnica, galera, é o que nós chamamos de método dos 50. Por que o nome é método dos 50? Porque aqui você aprende a interpretar os problemas. E, ó, uma vez que você aprendeu a interpretar, você tem, no mínimo, 50% do problema na sua mão. Por isso que é método dos 50. Então, na primeira técnica, a gente vai te ensinar a interpretar. Ah, beleza. E a segunda técnica, Renato? A segunda técnica, nós chamamos de técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Aqui é que é o ouro. Você aprende a estudar da maneira correta e aprende a resolver com qual macete, qual técnica do nosso método você vai resolver. E, ó, tu aprendeu a interpretar, aprendeu a resolver, pra chegar na prova e bater o olho e já saber o que ela tá pedindo, tu precisa o quê? De prática. Aí entra a terceira técnica. Técnica 20-80. 20% do tempo na teoria e 80% no exercício. Todo o nosso curso para o MP São Paulo é assim, pra você ter a prática. Assim, você consegue sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas, como a Vanessa, que eu te mostrei agora, e destrava a sua aprovação no concurso. Show de bola? E agora, eu não poderia começar a questão sem essa aula, sem te mostrar isso, porque a partir de agora a gente vai fazer isso na prática, tá bom? E tu deve estar pensando, legal, isso daí é legal, mas, cara, como é que eu faço pra interpretar as questões de matemática no MP São Paulo? Família, basta usar o método dos 50. Vamos lá? Vou sair aqui, vou deixar só a tela, beleza? Pra ficar lindo. Vamos lá, ó. Questãozinha, como é que você vai fazer isso? Vai chegar agora pra resolver? Tu já vai mandar aqui, ó, método dos 50, pra não esquecer. Tá legal? Já manda ali, método dos 50 pra não esquecer. Show de bola. O que é o método dos 50? Sublinhar para interpretar. Tá? Isso que é o método dos 50, sublinhar para interpretar. Show de bola? O que é o método dos 50? Sublinhar para interpretar. Então, vamos sublinhar. Em um grupo de 48 pessoas, há 35 advogados e 32 policiais. Nesse grupo, o número mínimo de pessoas que são, ao mesmo tempo, advogados e policiais é a... Ai, meu Deus, não interpretei nada. Sublinha, interpreta, volta. Ó, ele fala que tem 48 pessoas e fala que 35 são advogados, 32 policiais. E ele pede o número mínimo para ter advogados e policiais. Ou seja, isso daqui se chama interseção. Então, todo problema que tem interseção é um problema de conjuntos. Então, eu já interpretei que aqui é um problema de conjuntos. Zero trauma? Interpretei que é um problema de conjuntos. Tudo lindo. Maravilha. Aprendi a interpretar. Deixa eu copiar isso aqui. Tá? Opa, não. Deixa eu copiar isso aqui. Que agora, tu deve estar perguntando. Beleza, Renato. Aprendi a interpretar. Como é que eu faço para resolver, galera? Aí, basta usar a técnica R. Beleza? Como assim? Vem comigo. Ó. Mel dos 50 está aqui. Já vi que é um probleminha de conjuntos. Mel dos 50, eu já interpretei um problema de conjuntos. Agora, vem a técnica R. A técnica R, galera, me diz que conjuntos, galera. Nesse caso, conjuntos. São duas situações de conjuntos que a gente ensina no grupo dos 5% da técnica R. Ou você monta o diagrama ou usa o macete do I2. Como é que eu sei se é para montar o diagrama ou usar o macete do I2? Você só usa o macete do I2 quando a questão pede a interseção dos dois. Só nesse caso. Nesse caso, a questão, ó. Vamos separar aqui, ó. Qual o total de pessoas, galera? Total são 48. Show de bola. E aí, ele fala que há 35 advogados e 32 policiais, né, Paul? 32. Aí, ele pede advogado e policial. Você usa o macete do I2 quando ele quer achar a interseção dos dois. Se a questão está pedindo a interseção dos dois, eu uso o que aí? O macete do I2. Essa questão está pedindo a interseção dos dois. Então, eu vou usar o macete do I2. Beleza? Macete do I2. E o que é esse macete do I2, Janato? Olha para cá. Vem comigo. Tu vai fazer a questão em uma linha. O que tu ficava sofrendo por aí. Vamos lá. Macete do I2, galera. Macete do I2 é o seguinte, ó. Toda a questão de conjuntos com dois conjuntos, né, que pedir para achar a interseção dos dois, vocês vão fazer isso, ó. Soma tudo menos o total. Tá legal? Vocês vão somar todo mundo e diminuir do total. Show de bola? Então, vamos lá. I2, ó. Soma tudo. Tu vai somar o 35 e o 32, beleza? Mais 32 menos o total, que é 48. Zero trauma. 35 mais 32 dá 67. Menos 48. E quanto dá 67 menos 48, família? 67 menos 48 dá 19. Então, o I2 foi o quê? 19. Então, qual o número mínimo? 19. Marco o V da vitória na letra C. Zero trauma. Tudo lindo? Olha, como tendo, como você, tendo acesso ao método, você consegue desenrolar a questão. e fica lindo, né? Zero trauma, vamos fazer mais. Show? Vamos lá. Mais uma questão aí, ó. Vem comigo. Método dos 50. Se liga. Ó. Método dos 50 diz o quê para a gente? Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Uma distribuidora de produtos químicos recebeu 1.600 litros de certo composto e deve distribuir toda essa quantidade entre 5 laboratórios em partes proporcionais aos números 3, 4, 5, 6 e 7. O laboratório que receber a menor quantidade receberá. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Sublinhei. Ele quer o quê? Distribuir, quer dividir em partes proporcionais. Então, estamos diante de um problema de divisão em partes proporcionais. Zero trauma. Proporcionais. Show? Divisão em partes proporcionais. Beleza? Agora vamos para a técnica R. O que me diz a técnica R? A técnica R me diz que divisão em partes proporcionais, o que é que a gente faz? Coloca o K. A gente coloca o K. Simples assim. Técnica R é o que vai falar para resolver. O que é o K? É o amor da sua vida. Você vai separar aqui, ó. Qual o total, galera? O total são 1.600 litros. Show no milhão. E aí você vai dividir a quantidade de 5 laboratórios. 3, 4, 5, 6 e 7. Então, você vai ter 3K, 4K, 5K, 6K e 7K. 3, 4, 5, 6 e 7. 3, 4, 5, 6 e 7K. O K, galera, ele tem o nome, recebe o nome de constante de proporcionalidade. Ou seja, ele é o valor do K que faz com que, quando você somar esses caras, dê 1.600. Tá bom? Aí quem ele pediu? Ele pediu a menor quantidade. A menor quantidade vai ser quem? O 3K. Show? E aí o que eu tenho que fazer? Anota aí. O total sempre é a soma de geral. Então, eu vou somar em geral. Vamos lá? 3K mais 4K mais 5K mais 6K mais 7K. Isso tudo é igual a quanto? 1.600. Show de bola? Se eu somar todo mundo, isso tudo vai ser igual a 1.600. Zero trauma. 1.600. Maravilha? Vamos somar. 3 mais 4, 7. Mais 5, 12. 12 mais 6, 18. Mais 7, 25, né? Então, isso dá 25K igual a 1.600. 25 está multiplicando. Vai para lá o quê? Dividindo. Então, isso é 1.600 divididos por 25. Vamos lá? 1.600 divididos por 25. Isso daí dá 64. Pronto. Esse é o valor do K, 64. Show de bola? Agora, quem ele pediu? Ele pediu o 3K, né? Que é o menor. 3K na real, família, é o quê? 3 vezes o valor do K. Então, vai ficar 3 vezes 64, que dá 192 litros. Pronto. Essa é a resposta. 192 litros. Qual o gabarito? Letra B. Marco V da vitória, viu? Interpretou, viu o que tem que resolver e foi feliz. Maravilha. Vamos para mais um, ó. Mais um, ó. Método 250. Simbora. Vem comigo. Simbora isso. Ó. Dois barbeiros barbeiam seis homens em uma hora. 3 barbeiros barbeiam três homens em... Ai, meu Deus. Isso é o quê, galera? Todo problema que te dá as informações. Dois barbeiros barbeiam seis homens em uma hora. 3 barbeiros barbeiam três homens em... Ele te deu três informações, que são as grandezas, e pediu uma. Isso daí é uma regra de três composta, tá? Isso é uma regra de três composta. Técnica R diz o quê para a gente, a técnica R? Técnica R fala para a gente que, para resolver essa regra de três composta, família, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar o método do pergunta inverte. Método do pergunta inverte. O que é o método do pergunta inverte, Renato? Vamos lá. Você vai separar primeiro, ó. Dois barbeiros. Barbeiam seis homens, né? Então, ó. Barbeio seis homens. Barbeiam seis homens, né? Barbeiam seis homens. Porque, na real, não é o homem que ele está fazendo. Ele está fazendo o quê? Barbiano. Tá legal? Em uma hora. Show? Três barbeiros. Correto? Barbeiam três homens, né? Vamos barbear três homens. Em... X horas. Né? X horas. Vamos lá. Simbora. Repara uma coisa, ó. Uma maldade aqui no coração. Uma maldade no coração dos caras. Repara. Todas as respostas estão em minutos. Então, o que é que eu vou fazer malandramente? Já vou passar uma hora para minuto. Uma hora tem quantos minutos? 60 minutos. Beleza? Pega essa maldade. Que aí tu já evita a fadiga. Aí eu vou repetir aqui, ó. Dois barbeiros. Três barbeiros. Né? Seis barbeiam seis homens. Né? Três homens que eles barbeiam. Correto? 60 minutos. E agora eu vou botar X minutos. Maravilha? Tudo lindo, família? Tudo lindo até aí, né? Agora vamos lá. Vem comigo. O que é o método do Pergunta Inverte? Presta atenção. Vou até aparecer aqui. O que é o método do Pergunta Inverte, galera? Você vai fazer sabe o quê? Método do Pergunta Inverte. Você pergunta o que ele quer fazer. Ó, entenda. Não é para perguntar o que ele quer encontrar. Ele quer encontrar minuto. Não. Não é isso. Você vai no texto e pergunta o que ele quer fazer na questão. Vamos lá, ó. Dois barbeiros. Ó, bem simples. Vai fazer assim, ó. Dois barbeiros. Sempre que tiver o número. Dois barbeiros. Ele quer fazer barbeiro? Não. Faz isso. Ele quer fazer barbeiro? Não. Então não é isso. Barbeiam seis homens. Ele quer barbear os homens? Sim. Opa. Então o que ele quer fazer? Barbear os homens. Aí você vem aqui na coluna que está de barbear o homem e marca. Beleza? Por isso que é método do Pergunta Inverte. Pergunta o quê? O que ele quer fazer. Inverte o quê? A coluna do que ele quer fazer. De novo. Você vem na questão e pergunta o que ele quer fazer. Dois barbeiros. Ele quer fazer dois barbeiros? Não. Barbeiam seis homens. Ele quer barbear os homens? Sim. Então ele quer barbear o homem. Opa. Eu venho aqui e marco barbear o homem. Show de bola? Agora que eu achei o que ele quer fazer, o que é que eu faço? Eu vou inverter essa coluna. As outras colunas eu vou manter. Mas essa que eu marquei ali eu tenho que inverter. Show? Então vamos inverter. Vou repetir aqui. Dois barbeiros. Três barbeiros. Aqui tem que inverter essa coluna. Vai ficar três. Barbeiam três homens, né? Barbeiam seis homens. E aqui eu vou repetir. Sessenta minutos. X minutos. Show de bola? Beleza. Feito isso, o que você vai fazer agora? Agora você vai multiplicar os caras de cima. Vai multiplicar os de baixo. E vai igualar. Simples assim. Vai multiplicar os de cima e os de baixo e igualar. Aí vai ficar como? Três vezes seis vezes x. Procura sempre deixar o x desse lado. Igual a dois vezes três vezes sessenta. Beleza? Ó. Esse cara está multiplicando. Ele vai para o outro lado dividindo. Então não faça a conta agora. Esse é o grande bizu que eu tenho para tirar. Então vai ficar dois vezes três vezes sessenta sobre três vezes seis. Show de bola? Agora eu vou simplificar. O três com três vai embora. Sessenta dividido por seis dá dez. Olha que lindo. Daí o valor do x vai ser duas vezes dez. Duas vezes dez dão quantos minutos, galera? Vinte minutos. Então esse é o valor do x. Vinte minutos. Zero trauma. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco o V da vitória na letra D. Beleza? Então viu? Como você tendo o passo a passo, você consegue aprender matemática para passar no MP São Paulo? E agora eu tenho um convite para você. Se você está aqui atrás só do conteúdo gratuito, beleza. Pode ficar por aqui. Essas eram as dicas que eu tenho para te dar. Agora eu quero com quem realmente está compromissado e não aguenta mais ficar de fora do concurso por conta da matemática e raciocínio. Afinal de contas, na prova de oficial são dezesseis questões dessas matérias. Na prova de analista são dez. Vão fazer diferença e elas vão ser o diferencial. Porque a manada está toda indo para o caminho lá dos direitos, das coisas todas. Está deixando de lado essas queixotões e vai ficar de fora. Gabaritar, como a Vanessa gabaritou, que eu mostrei no início, vai fazer total diferença. E nós temos o curso certo para isso. Por quê? Ele faz você sair do zero e gabaritar, ficar pronto para gabaritar em apenas sete semanas. É o nosso curso para o MP São Paulo, que eu quero te mostrar agora. Você vai ter um curso de matemática básica. Não vai ficar perdido, igual por aí nos outros cursos. Você já entra, já tem o conteúdo, o PDF, o método tradicional que te enrola, não funciona. Você vai ter um curso de matemática básica. Vai ter um módulo de matemática para o MP São Paulo completo, com todos os conteúdos que caem. Vai ter um módulo de raciocínio para o MP São Paulo completo, com todos os conteúdos. Além disso, se você tiver alguma dúvida, você vai ter o suporte, tira dúvida, do aluno abaixo de cada aula para você enviar para a gente. Isso tudo tem a aula de introdução, o curso que eu mostro tudo como usar o suporte, tira dúvida, como usar o cronograma de estudos. Porque você tem, está aqui, bônus 4. Cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio na MP São Paulo em apenas sete semanas. Um cronograma, a gente vai mostrar tudo o que você tem que fazer dia após dia. Em sete semanas, você fecha o edital fazendo exercício e aí você começa a revisar só nas suas dúvidas. Beleza? E além disso, tem um curso de exercício da FGV com mais de 150 questões comentadas. Tem o CTP e FGV. Qual é a diferença do CECSE para o CTP? CECSE é curso de exercícios. Ele é separado por assuntos. CTP é centro de treinamento de prova. A gente resolve a prova na íntegra. Então, você tem essas duas experiências. Além de ter cinco simulados no sistema Training Time. O que é esse? Esse sistema é simulado interativo, onde você tem tempo. Acabou o tempo, vai cortar lá o seu acesso. Aí vem o vídeo com a solução. Você vê a sua evolução. Tem ranking, tem tudo isso. E além disso, você tem mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pelos preços de seis meses. Mas, Renato, quanto vai custar isso tudo? Cara, basta você somar isso tudo aqui. Se você somar isso tudo, seu investimento seria R$1.716. Mas, hoje, você está tendo um mega desconto. Você leva por apenas R$12,30,72. Menos de R$1,00 por dia para você aprender matemática e raciológica, se destacar no meio da multidão. Ou R$2,97 à vista. Esse valor de 12 vezes de R$30,72 é o valor parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito. R$2,97 à vista. O link está aqui na descrição. Clica. Ou está passando aqui no card em algum momento. Tá? E se você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem, falar com o Júnior, no telefone 97029-9443. Fala com o Júnior nesse WhatsApp, que ele vai te ajudar. Júlio Bola? Então é isso. A oportunidade está aí. Você pode ter o mesmo resultado que a Vanessa e passar no MP São Paulo. Não ficar dependendo da sorte, esperando o próximo concurso. Júlio Bola? Estamos aí para te ajudar. E se você curtiu esse vídeo, já deixa o teu like aí no vídeo. Deixa o teu like aí no vídeo, que assim o YouTube vai entender que foi bom para você e vai levar para mais pessoas. Beleza? E também, se tu não está inscrito no canal, velho, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo para você decolar. Tamo junto. Para cima deles eu te vejo lá na aula, no grupo de 5%, que é o grupo dos alunos na nossa plataforma, no site. Show de bola? Um grande beijo. Até a próxima. Valeu.